Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Por enquanto, tá sim o nosso... Deixa eu ver se eu tô gravando, né? Porque nunca se sabe. Tô gravando aqui. Tá gravando aqui. Tudo certo. Vamos embora. E assim tá a classificação até o momento. Após três corridas, a gente tá indo pra quarta corrida da temporada no Azerbaijão. Ao contrário das outras nessa aqui, eu prevejo grandes dificuldades. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu começar a gravar aqui já. Eu vou pôr pra gravar a tela do meu celular com a intenção de tentar... Não, pão de açúcar não. Com a intenção de tentar colocar essa tela do celular depois no vídeo. Não sei se eu vou conseguir porque fica muito pesado. Aí eu acabo... O Vegas, o... Como chama? Sony Vegas. Nem sei se é Sony Vegas mais o nome do editor. Ele acaba que trava toda vez. Vamos lá. Tudo certinho. Três, um... Gravando. Muito bom. Vou colocar as luvas aqui. Vamos embora. Pistinha bem chata essa do Azerbaijão, né? Não sou muito fã não. Tudo certo aqui. Acho que a posição de banco tá boa. Fica um pouco torto isso aqui. E aí depois eu mostro o jeito que eu coloquei o celular aqui atrás, viu? Eu coloquei de um jeito novo do que eu tinha gravado antigamente, anteriormente. E... Acho que ficou melhor. Bem-vindos ao treino de classificação no Azerbaijão. Obrigado. As equipes estão fazendo os últimos... Não me importo. Sessão única, né? Tá bom. Iro pra pista. Fazendo. Aí. Não. Tá bom. Vai, Cristo. Que, mano, é flashback, velho. Nem sei o que é isso. Ai, 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 ai. Nossa, mas que bosta. Perdi um tempão na primeira curva. Tava totalmente... Desconcentrado. Começando lá pra trás de novo. Isso tá muito chato, cara. Além de ser uma pista de rua, o que é sempre pior ainda. Ui! Nossa, eu tô perdendo um tempão. Nossa, eu tô perdendo um tempão. Que que é isso? Vamos lá, né? Que posição. Nossa. Última posição. Meu... Tá gravando isso aqui? Não sei. Tomara que esteja. Caramba, o Raikkonen ficou em oitavo. Com o fim do treino classificatório. Que terror que vai ser essa corrida, cara. Meu Deus. Tá tudo errado desde o começo ali, né? Tava viajando. Não sabe. Eu não sei. Geralmente começa lá atrás, cara. Não sei porque começou bem depois da... Bem em cima da linha de chegada já. Tá bom. Geralmente as corridas são bastante movimentadas. Dá pra gente tentar algum avanço. Vamos embora. Você não deu sorte na classificação. Isso dificulta as coisas. Mas você... Não me enche o saco. Que saco. É... A estratégia vai ser sobreviver. Porque pista de rua... É hora de dar uma olhada no grid... Não quero. Vambora. Cuidado com os carros à frente, freando na curva 1. Vamos ver a estratégia. Podemos pôr a corrida a perder se batermos neles. Boa sorte. Obrigado. Não tem muita diferença. São seis segundos. Cinco segundos e meio, mais ou menos, o tempo estimado. Entre uma... Estratégia e outra. Mas... Eu quero começar com esse aqui mesmo. Começar com... Pneu macio. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Largamos. Ui. Ai, 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 ai. Ok. Uh. Agressividade total aqui. Nossa senhora. Não causei colisão com ninguém não, cara. Eu tô... Achando meu espaço aqui. Fica na sua, hein. Décima quarta posição. Ui. Não tem margem pra erro, cara. Corrida de rua... É um terror o tempo todo. Certo. Certo. Aproveitar esse vácuo... Ah, meu Deus do céu! Uh, que loucura! Nossa senhora! Que animal, cara! Uh! Trapassar na reta com o carro mais lento é um parto! Ayo, ayo, ayo! Nossa senhora! Modo absurdo! Sou um piloto de Fórmula 1 espetacular! Ai nossa! Eu achei que nossa! O motor está apresentando indícios de desgaste, a proteção vai cair! Ah, que bom! Meu carro já é lento de reta! Vou ser ultrapassado agora! Eu só estou vendo a setinha ali. Estou tentando esticar o rosto para ver. Não vai ter jeito! Ok! Entrando na volta 3 agora! O DRS foi ativado! Meu Deus! Corrida online de Magin é mais tranquila! O DRS foi ativado! Que saco! O DRS foi ativado! O ruim de pista de rua é isso! Não tem um centímetro de margem de erro! Música Música Nossos dados sobre pneus estão positivos. Você ainda tem muito pneu. Tem que forçar muito. O motor está soando lento. Vamos ver se ninguém vai enxergar em mim agora. Eu estava batendo 330. A pista está liberada, bandeira verde. Onde não estava liberada antes, querido? Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Ricardo está fora da corrida. 11ª posição. Estava na minha frente? Não lembro. Muita treta na frente. Olha! O que é uma Mercedes ali? Nossa! Como que eu sou ruim aqui, cara? Meu Deus! Todo o terreno que eu ganho no miolo eu perco nessa parte aqui. Achei uma Mercedes ali. Olha! 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 Olha a loucura! Olha a loucura! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa! Que animal, cara! Que animal! Que animal! Que legal! É muito gostoso quando dá pra fazer isso! Nem o rádio fala comigo mais! Olha! O Kimmy está ali na frente! Vou tentar chegar na frente! Vou tentar chegar na frente! Não perdi tanto tempo dessa vez, mas mesmo assim ainda fiquei um pouco pra trás! Não perdi tanto tempo dessa vez! Ai! Nossa! Meu Deus! Duas vezes! Eu tenho que parar agora! Eu não lembro! Ué? Eu não lembro, não lembro! Uh, meu Deus! Acho que vou parar nessa volta agora, né? 6 de 13, acho que é hora de parar mesmo! Meu Deus, que tensão! Mais uma corrida absurdamente tensa! Eu fico mais tranquilo correndo online do que correndo no F1 2019! Ah, agora sim! Ui! Sem DRS! Sem DRS! Nossa, o que é isso? Meu Deus, que loucura! Vamos tentar, mas eu acho que não vou conseguir sair na frente dele não! Ah, vou trocar a asa ainda! Aí é brincadeira! Vai! Vai, vai! Vamos correr na saída! Pronto, sai agora! Nossa, que terrível, cara! Ah, eu voltei em... Em último! É brincadeira! Tudo aquilo para nada! Tudo aquilo para nada! Era dando leve, eu não achei que fosse em trocar a asa! Olha, o Kimmy está ali na frente! O Kimmy está ali na frente! Eu consegui abrir! Olha, aqui não vai dar! Vamos ver se tem carro para entrar nos pits ainda mais? Eu acho que não! Não sei porque eu voltei tão atrás desse jeito! É um absurdo, cara! Ah, mas é brincadeira! Eu fiquei olhando a posição ali em cima! Eu fiquei olhando a posição ali em cima! Olha, não é fácil! Não é fácil, viu? O carro à frente vem colocar médios! Carro à frente com pneus médios! Meu Deus! O carro à frente vem colocar médios! Carro à frente com pneus médios! Carro à frente! Nossa! Preciso me livrar de esses caras logo! Vou conseguir abrir a asa, pelo menos! Eu errei totalmente ali! Opa, tem gente parando nos feitos Saco Ai Mas que caramba Foi no Córceps, só um milagre agora Como que muda esse menu que eu não sei mais? Meu Deus Aí O uso do RS ultrapassagem Eu não quero fazer nada aqui, Cristo Acho que é o Kim ali na frente Não 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 Eles estão brigando ali na frente, talvez dê O problema vai ser... Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna Saiba que vamos começar a ter perda de potência Mas de novo Que corrida para esquecer, cara Existe Certo Fala 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 Vou economizar um pouco de combustível... Senão eu não vou chegar no final. Eles estão brigando ali... Você está chegando ao limite do consumo de energia e perdendo potência do ERS antes do fim da volta. Diminua o consumo do ERS para que isso não aconteça. Vamos para a Force India e o Kimi Raikkonen ali. O Durk passou a Force India agora, eu acho que ele vai conseguir... Em uma curva a gente perde tudo aquilo que tinha demorado 3 voltas para ganhar brincadeira. Você viu? Nenhuma posiçãozinha a mais, só para marcar um ponto. Concelemos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. Agora ferrou tudo! Que pancada! Você está quase a dianteira danificada, mas restam apenas algumas voltas. Se for possível, siga em frente! Eu vou seguir! Infelizmente! O carro está saindo de frente! Tem combustível para apenas uma volta! Onde é que eu preciso? Acho que o Leclerc está fazendo volta mais rápido agora! O Leclerc está fazendo volta mais rápida agora! O Leclerc está fazendo volta mais rápido! Nenhum! Meu Deus! Ele passou perto! Peça que não vai ter jeito! Vamos ficar em 11º mesmo! Podiam bater ali na frente, né? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Fica aí! Última volta, cara! Nossa! Que terror! Tem gente com pneu vermelho, cara! Que tática maluca! O carro não vira mais! Tem gente com pneu vermelho, cara! Tem gente com pneu vermelho! Veja! Veja! Põe! 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 O carro não vira! Eu viro o volante e não acontece nada. Eu vou ser obliterado aqui agora! Estou só dando a flechinha, só dando a flechinha! Ah, não! Meu Deus do céu! Décimo segundo ainda! Cara, que corrida terrível! Que excelente o quê? Terrível! Aí vem os vencedores! Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari! Então, vamos rever a classificação dos pilotos! Sebastian Vettel lidera agora o campeonato! Vamos falar sobre o melhor piloto do dia! Anthony Davidson, em quem você vota? Na minha opinião, só pode ser o piloto da Alfa Romeo! Ele trabalhou bem, aproveitou ao máximo os pneus sem perder ritmo! Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna! Vamos dar uma olhada em como está a situação... É muita gente falando! Não consigo falar no meio desse povo, não! A Ferrari assumiu a liderança da tabela! Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato! Bom, Anthony! Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo! Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! É isso aí, senhores! Corrida trágica! Nossa, andar em circuito de rua é muito ruim, cara! É um errinho ali! No final já não tinha pneu, já não tinha potência, não tinha asa! Habilidade eu nunca tive mesmo! Então... É isso! Eu acho que eu... Eu acho que eu tenho um rival agora! Eu acho que é o Sérgio Pérez! Nem sei mais, cara! Tudo terrível nessa corrida! Vamos ver aqui o que aconteceu! Ótimo trabalho na pista! Que ótimo trabalho! Está maluca! Temos algumas perguntas! Sua equipe deve estar eufórica com o seu desempenho! Sim, eles estão! Eu faço tudo para vê-los felizes! Fico feliz por terem atingido a expectativa deles! Tá bom! A corrida foi terrível, cara! Você tem algo a dizer sobre as colisões? Não! É melhor não dar declaração nenhuma! Certo! Muito obrigada! Obrigada! É... É... Vamos, querido! O que é meu rival? Devon Butler? O que é esse cara? É... Nem sei quem que é esse cara! Ah... Bom... Eu estou ganhando... Dele de 5... A 4, aparentemente! Estou ganhando do Kimi de 20 a 15, aparentemente! Eu perdi bastante coisa para o Kimi dessa vez, né? Eu fiz uma volta mais rápida aqui! Ele não perdi tanto assim, não! Tá bom! É... Ganhei algumas reputações ainda! Não foi de todo ruim! No final das contas! Mas, senhores! É isso aí! Espero que tenham gostado desse show de horror! Mas é muito legal, cara! O F1 2019 está muito legal! São corridas difíceis! Se você colocar num nível mais avançado, que nem eu coloquei aqui... As corridas são bem difíceis! Não... Não é um arcadezinho qualquer, não! É bem legal! Beleza? Então... Falou, pessoal! Tchau, tchau! Ô... Meus queridos! Seguinte! Voltamos aqui... Para uma sessão extra? Mentira! Aparentemente eu tenho que iniciar a negociação de contrato! Ah... Como eu acho que eu preciso fazer isso agora e não vou conseguir salvar... Enquanto eu não fizer... Vamos para essa treta aqui! Vamos ver! Está na hora de renegociarmos o seu contrato! Não quero renegociar! Aqui você pode visualizar o acordo atual! Quando as negociações começarem, a equipe vai fazer uma oferta! Você pode aceitar, se quiser! Mas eu realmente recomendo que a gente insista em termos melhores! Então... Mas eu preciso tentar renovar o contrato agora! Eu não queria! Bônus de corrida! O que que eu posso fazer aqui? Ah... Nível 3! 75% de recurso! Bônus de corrida! Será que eu consigo isso? Velocidade de melhoria! Nível 3! Tempo de todas as melhorias reduzidas em uma semana! Eficiência de pit stop! Desenvolvimento simultâneo! Ah! Negociar com outra equipe! O que que eu consigo? Podemos mudar a equipe com a qual estamos negociando! Aí sim! Não existe uma regra que diz que você precisa ficar negociando somente com uma equipe! Falar com outra equipe neste momento afeta apenas a negociação! A transferência de fato ocorrerá apenas no fim de semana de corridas após o fechamento de um contrato! Ok! Então tá, eu tô com... Ah, ó! Preferências de atitude, espírito esportivo, valor para a equipe! Eu gosto da Renault, cara! Podia colocar Renault, né? Não quero... Ó! A Alfa Romeo tá melhor que a Renault, né? A Renault tá melhor que a Alfa Romeo, né? O que que eu consigo aqui? Espera aí, deixa eu ver um negócio! A Ferrari prefere carisma? Desde quando a Ferrari prefere carisma ao espírito esportivo? Tá tudo errado isso aí! As equipes principais aqui aparentemente todas preferem carisma, nunca vi isso! McLaren tá legal também, pilotar pela McLaren ia ser legal, hein? Motor Honda? Motor Honda não, motor Renault! Vou tentar a McLaren! Mudança de equipe! Ah... Posição de corrida esperada, sétimo! Ok! Posição de classificação esperada, oitava, eu acho que eu consigo! Eu queria colocar isso aqui, ó! Isso aqui que eu queria mais, ó! Será que eu consigo? Não sei! Propor contrato, vamos ver! Não gostaram daqueles termos! Vamos tentar de novo! Ui! Tá! Acho que eu não consigo isso aqui! Acho! Aqui! E aqui! Vamos ver! O que é o que? A loteria é isso aqui? Ui! Tá! Todos estão satisfeitos com a proposta e o vínculo foi formalizado! A partir do próximo fim de semana de corridas, você correrá oficialmente por uma nova equipe! Então, é melhor começar a se preparar para a mudança! Tá bom! Cara, legal, McLaren! Mas eu queria uma... Eu queria uma negociação melhor para mim! Eu coloquei... Eu voltei muito! Devia ter voltado um pouco mais! Mas tá bom! Ah... Então, é isso aí! Aparentemente, depois a gente... Na próxima corrida, correremos pela McLaren! Então, tá! É isso aí, pessoal! Falou! Tchau, tchau! Tchau!